E aí galera, é o Cudero Filho. No vídeo de hoje eu vou tentar melhorar um pouco o meu Meilong. Um bom tempo atrás eu fiz um vídeo ensinando a magnetizar um cubo mágico e o cubo que eu usei foi esse aqui, o meu Meilong. Mas pra ele eu acabei escolhendo imãs pequenos demais, eu escolhi esses aqui de 1mm de espessura por 3mm de diâmetro. E acabou que ficou muito fraco, então no vídeo de hoje eu vou fazer um transplante do meu RS3M pro Meilong. Depois que eu gravar esse vídeo eu vou voltar os imãs pro RS3M porque ele é um cubo muito melhor e vale muito mais a pena deixar os imãs nele do que no Meilong. Então eu não vou deixar no meu Meilong. Mas esse vídeo vai ser só uma experiência pra gente ver como é que fica e se melhora o Meilong. Então, vamos lá. Esse meu RS3M, ele é da Biocube e veio com um mod de imãs. Isso quer dizer que ele tem imãs adicionais que eu posso tirar e colocar de volta. Então, o que eu vou fazer é tirar os imãs daqui e passar pra cá. E pra fazer isso de jeito mais fácil, eu vou basicamente tirar os imãs e grudar eles assim. Porque a chance de eles escaparem, caírem na mesa é bem baixa, então é bem mais fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pronto pessoal, já está tudo certo aqui, tirei os ímãs e agora vamos passar tudo para o Meilong. E o procedimento é exatamente o mesmo, eu vou ter que tirar as peças, abrir e jogar um ímã lá dentro. Vai ser um pouco mais difícil porque eu vou ter que separar os ímãs, mas não é tão difícil assim. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.